Gostaria de saber se tenho que iniciar um novo processo, pois o meu pedido foi arquivado por falta de procuração. Você que está chegando agora aqui no canal, antes de mais nada, você precisa é se inscrever no canal, dar um like se você está gostando do vídeo e compartilhar esse conteúdo com outros empreendedores. E é muito claro, você precisa enviar a procuração junto com o teu pedido de registro de marca quando você está encaminhando o pedido para uma outra pessoa ou para uma empresa, tá? Quando você é o próprio interessado, não precisa da procuração. Quando você está encaminhando para outra pessoa, você precisa sim colocar a procuração. E um detalhe, você precisa acompanhar o pedido de registro da tua marca. Se você estivesse monitorando, acompanhando o teu pedido semanalmente, você teria visto a notificação, a exigência de falta de procuração, teria cumprido essa exigência, enviado a procuração posterior, e aí não teria o pedido arquivado. Depois de arquivado o pedido, não tem o que se fazer, tem que começar do zero e ainda você corre o risco de outra pessoa ter encaminhado o pedido de registro igual ao teu e perder a tua marca. Se você deseja entender um pouquinho mais, me acompanha no Instagram que tem muito conteúdo lá. Um forte abraço para você que me acompanha aqui. Tchau, tchau, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho